Nesse vídeo, nós vamos ver aqui como tá meu elo depois de reset season. Nós acabamos platina 3 e nós vamos ruxar essa season até o challenge, né cara? Então, vamos ver o elo. Cliquei, cliquei, acabei de entrar. 3, 14, início. A nova jornada da temporada começa. Zigão da coroa gloriosa. Platina 3, ouro 2. Então, tá aí. Pra você, seu incompetente que não consegue sair do ouro. Vou te provar que dá pra sair do ouro aqui agora. Jogando com os handle pior que você da live. Falando nisso, live. Quem quiser entrar aí, cola, cola, cola. Vamos jogar, vamos subir, vamos carregar. E eu vou começar como? Vou começar em qualquer lane. Vocês podem escolher a lane aí, né, live. Vocês escolhem aí o completo. Trio, tá? Não vou jogar PT-Fu. Pelo amor de Deus, não vai jogar PT-Fu não, cara. Ainda não você quer te divertir, você vai se triçar com PT-Fu. Trio ao máximo, no máximo. Solo, duo ou trio? Se for jogar ADC ou suporte, duo e solo. Então, vem comigo, vamos pra essa partida. Sou o Zerg, seja bem-vindo à evolução. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Bora, time. Já montei meu time aqui. É eu, o Caio Torto e a Mendy. A Mendy, vocês conhecem? Ela aparece aí sempre jogando de Lulu no canal. É isso, palma, hein? Então, meu portfólio, cara. Você colocou qual lane eu coloquei. Eu nem sei qual lane eu coloquei. porra. Tá top. Tá top lane. O Caio está, tanto faz. Qualquer coisa. Eu tenho medo de gente que coloca assim qualquer coisa, porque se é qualquer coisa, às vezes não é nada, né? Eu ia checar o ponto. Quem coloca qualquer coisa é ruim tudo, saca? Então não faz diferença. Vai fazer merda. Vou fazer merda de qualquer jeito mesmo, então não faz diferença. Eu jogando, eu jogando na... Não, imagina eu jogando na Coreia com 3 de ping, quando eu cheguei lá, eu vou mudar pra 400 pra jogar, claro. Agora lá é oito da noite. Ô Zerguinho, conta pra gente, você não ficou com medo de rolar uns ataques da Coreia do Norte lá, não, velho? Que isso, cara? Que isso, cara? Porque você tá ali... Oxi! Oxi! Ó uma soraca! Muito louca! Vocês tem sorte que eu vou jogar 6 aqui. Já tá perdendo a metade da vida o mal que cai lá dela. Tá, que você não vê a soraquete. A moral que eu tô contra um Darius, um bufado. Só não vou reclamar porque eu também tô bufado. Eu sou o... É... Miawkai. Que isso aqui, cara? O Juca chegou aqui do nada! Ai, caraca! Morra! Vai, Juca! Vai, Juca! Vai, Juca! Vai, Juca! Toma, então, de novo. Mas não, você não tem jungle, não? Cudeu. Vai, Juca! É o nosso jungle. É um Fizz. Então, é o Juca. Chegou aqui na melane. Ele é top, né, jungle? É o Juca! É o Juca! O Juca tá aqui na melane aqui. Puta, pô! Nós estamos jogando 2x. Pra dizer jungle, eu acho que tem que ter smite, cara. Pois é. E o Juca acabou de dar em valdades aqui. Não tem, não! Tá no top aqui! É por isso que eu não tava jogando ranqueado, porque eu fico tiltado. O cara é muito ameba nesse elo, meu. Não dá, velho. Deixa eu te perguntar. Tem uma aula, um curso, que é assim. Amebas. É o nome da aula. O nome da aula é não estressar com amebas. Ó, ameba, ó, ameba matando! Ah, morreu. Porra, ameba. Eu te elogiando, velho. Ele não se roubou, né? Ele matou. Ele matou. Ele é muito bom. Ele é muito bom, tá? Nunca critiquei, velho. Agora tem um Master e Farmante ali no mid, velho. Fala da meba. Fala da meba. Fala. Fala dela. Eu perdi no catálogo. Como não te atar no ar, gente? Nossa, eu vim de 2 mil e vim de 2 negócios. Cadê os drops? Não era pra tá dropando trem? Ou do Gojo no drop? Parça, boa pergunta. Começa em que minuto, hein? Ô, coach. 2 minutos e meio, né? Depois do Scorpion, acho que começam os drops. Drops in. É 2 minutos aí. Isso é... Eu li a atualização ontem, né? Pra gravar vídeo. E você viu que os drops in é ridículo? É um lixo? Mano. Porque ele nasce... Ele nasce de acordo com a lane. Sacou? Ou seja, se a lane tá... Se a lane tá atrás, ele nasce atrás. Então quem tá em desvantagem, vai ter vantagem pra pegar o drop. Eu vou jogar hoje pra mim... Pra mim ver como que tá o jogo, sentir o jogo, saca? Tipo... Porque cê só lendo aquele texto lá, não adianta, saca? E o dropzinho nem dropou aqui? Nem tá dropando mais. Acho que no Gold não tem esses dropz in, não. Minhas mãos estão estressadas. Dropou alguma coisa aí, gente? É, tem... Tem discriminação? Discriminação. Não é isso. Tá no Elameba ainda, velho? É, Elameba... Ou é porque cê tá com 2 na lane? Sei lá, por quê? Ah, não. Dropou lá. Chegou, 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 chegou. Cheguei. Cheguei, chegando. Minha Améba tá enfrentando 2 caras aqui, ó. Ah, não. Minha Améba e o mid meu também vem aqui, ó. Tô indo! Mata! Mata a Améba! Ou, ou, ou... Ah, a Améba morreu, mas matou. O Rista de Smythe. Ah? O que que eu tô fazendo na minha lane? Ele acho que não sabe o que o Smythe faz, né? Deixa eu ver. Que bom. Ah, gente. E o... O Kairos não vai conseguir entrar aqui mesmo? Não, é burro. Ai! Ah. Cheguei F, velho. Você morreu, a Améba? Ah, não. Você matou a Améba. Ah, mentira. Ai. Não, nunca falaria isso de você. Tava falando com o PIS. Ai, meu Deus. Vou virar Monohive, hein? Tá roubada. Eu não sei se esse item que ele se colocar de primeiro aqui é o melhor item pra colocar de primeiro, mas... Cheguei! Ih, você viu? Tem um ursão na cabeça do amigo ali. A Améba está tomando um pau do Darius. Queria falar nada não. Tomou. Foi com Deus. Outro boneco dá pra treinar, hein? Outro boneco dá pra treinar. Porque eu sou assim, eu sou abuser de patch. Quem não é abuser de patch é trouxa. Se desbuca o boneco, é pra jogar com o boneco, porra. Apareceu um treco aqui, velho. Aí o Zay tá pegando. Não sei nem o que é. Como é que é o Luz? O que é que faz? Ele pegou aí, velho. Deixa ele pegar, né? Deixa ele pegar, né? Um suporte bacana. Peguei duas kills aí, de falando isso. Caralho, como é que cancela a animação dessa força do Riven? Mas tá forte a Riven. Não dei um auto-ataque. Errei tudo e bateu o cara. Para lá, Coyote. Tem uma Ashe aqui no meu Groot. Oh, oh, oh. Se liga, olha o voando, olha o voando atrás deles. Cadê o... Malcai desgramado, achei que você ia vir. Uai, é que eu sou lenta, velho. Demora uma eternidade pra chegar. Eu tava tentando. Bounce. Vamos matar os caras primeiro aqui, Coyote. Mais arrombados. Depois a gente volta aí. Oh, filha da puta. Me silencia não, arrombados. Cadê o ult do Maokai, cara? É que morre aqui, cara. 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 Ô, Galiga. Fala. A Soraka me deu silence, velho. Ô, coach. Deixa eu perguntar. O ult do Maokai sai de dentro do rio e chega lá, não chega nos caras? Quanto mais longe, melhor, não é? Quanto mais longe, melhor. Não, demora, pô. Dá tempo dos caras fugirem. Só que, tipo, pra o cara fugir, um tem que tancar, aí não pega no segundo, entendeu? Só assim, cara, pode. Ou você sai do ângulo, mas é muito difícil. Ele pode ficar atrás, né? Ele pode ficar atrás. Porque nosso Maokai soltou aqui de pertinho ult dele, eu fiquei pensando assim. Eu soltei porque dava tempo dela se fugir se eu fosse soltando de lado, entendeu? Mas o melhor é ela soltar de lado, sempre de lado. Então, desenrola. Não sai. Ate e joga de lado. Olha onde nasceu. Olha onde nasceu a porra do drop dentro da minha torre, velho. Vai te tomar no cu. Os caras estão fazendo coisa pra ajudar os noobs. Vai te tomar no cu. Não, na moral. Não, mas o top ficou muito importante agora, velho. Com isso aí e mais o Scarnet. Obrigado, que eu sou muito importante. O top tá surreal. Tô de ult, tô de ult. Não, agora não compensa o Jong-un com o bot. Por que não? Por isso que é? Porque não está safe aqui. Se a gente precisa dele, não. Se ele vier aqui, ele vai atrapalhado. Deixa a minha baíra. Ninguém tá precisando. Por isso que não compensa, entendi. Eu acho que compensa agora. Você pode pegar um tempo bote e top, mano. Na verdade, eu queria fazer a minha botinha, pô. Vou lá fazer. Já que eu vou. Top simulator. Faz a sua botinha. Faz a sua botinha. Vou pra cima, vou pra cima. Minha primeira partida é a partida do cão. Tem portalzinho, tem portalzinho, né? Vou brincar de portalzinho, então. Vou pegar só pra você não usar. Tô colante. Vou pegar só pra você não usar. Mete essa, parça. É o louco, não. Cheguei, vamos fazer arato. Bora, tí. Tô lá embaixo, já. Askei porra. Fez os dois dos caras e fui embora. Só foi, parça. Nossa, velho. Olha isso aí, velho. Esse hackstack, velho. Ô, top lane que é errar conceito... Não, vou falar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cuidamos de maluco aqui. Tô pegando três caras. Achei que eu tava forte. Caiu, você me cobrou lá. Obrigado, Caiu. Não, não, eu não consegui fazer arato. Devia ter que escutar. Desculpa, meu suporte. Você me perdoa? Errei, fui moleque. Faz que não erra ainda. Gente, gente. Errei. Fui moleque. Fui. Errei. Sim. Vamos fazer de novo? Caralho, o misterioso Zebi falou tudo aqui agora na live, cara. Que cara gênio. Pronto, Zerge, a gente levou a torre que você tanto queria levar, sabe? Você não tá chateado. E falou que o Idrift vai ser cancelado pelo Ibama. Desde que você entra no portal e seu pet tem que ir andando atrás de você. Maltrata os animais. Cara, não tem como mais solar o arauto, né? Com vocês não terem mais, porque essa porra não tem mais olho. Tiraram o olho do arauto, cara. Qual a ideia é dessa, cara? Não fazem comigo. Ô, Fizz, você é um Fizz. Para de ser ameba. Sai daí, que eu tô sem ult. O tempo ficou hard. Agora ficou bonitão, ó. Caralho, o Caio despegou as bolas, cara. Vou entrar no meio desse cara. Cara, sabe por que eu não posso jogar de Reaver? Porque eu não nasci pra jogar atrás, cara. E o Reaver tem que ficar esperando pra entrar depois. Isso não me... Não me... Errei ult. E o Reaver tem que ficar esperando pra entrar depois. Lembra do Ranker? Muito bom. O cara tinha futuro, né? Só que ele escolheu o jogo errado. Eu peguei umas bolinhas aqui, véi. Eita, gente, essa hora. Ué, foi de grátis, eu aceitei. Então joga elas na torre lá, vai. Tem que jogar na torre elas lá. Tô querendo. Tô querendo, véi. Puta aí, entra lá e joga. É, vai ser o que eu vou fazer, véi. E cara, doida. Eita, pode mais essa menina. É que eu tô pensando na torre. Ah, mas você é uma ultubota, você vai sair e me enxergar. Calma, parça. Tinha a minion, era só você sair também, parça. Eu tô ganhando a torre aqui, foda-se você aqui. Caralho. Tatei. Você me atrapalhou dar um pentakill aqui, hein. O pentakill? Tava longe do pentakill. Oh, que longe. Você matou dois. Você deu um double, eu dei triple. Como é que tava longe do pentakill? Que double. Eu tava com quatro kills agora. E agora eu tô com uma, parça. Não é dinheiro não. Como assim? Eu tava com quatro kills e agora eu tô com uma? Tô com cinco agora. Vai daí. Vem uma kill. Vai daí. Isso aqui que é o pior, é que o Fizz e o Varys, ele tá jogando outra gameplay, mano. E o Varys tá na PT, nossa. Falei que ele tá indo na PT, assim, imbecil. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É o cara onde tá. Queria falar nada, não. Deus me livre de fofoca. Nessa season vai ser meio o quê? Riven. 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 Cara, vou aprender a jogar de Riven. Vou ficar muito bom com esse boneco. Vai ser o melhor boneco do jogo a partir de agora. Na moral, é que eu tô com maior saudade de jogar de Jax também, cara. Jax tá mó forte nesse season, por causa do Riven. Nossa, porque eu vou jogar de Leon nessa season. Nossa, não tá no Jimmy, não é o cara. E aí, vai ter que fazer todos os objetivos? Vai dar merda isso aqui, os caras tão vindo. A gente mata todo mundo. Tô de ult. Repara o ult. É isso que eu falava, não repara o ult. Tô de ult, tô de gargolítica, ninguém me segura mais nada. Agora você, eu não sei. Dá pra mim, ô Galigas. Malcai, gargolítica mesmo? Ah, eu não sei. É bom, o negócio é que a Leite, você viu a runa dela? Não, eu vi que eu não tô aqui. É, aperta até o vídeo pra você ver. Não dá, tô jogando. Tá ruim, tá ruim? Ela tá de grécia, esse jeito. Você tá de suporte? Só pra saber. Você tá de Malcai Top, Diego? Caralho, eu errei tudo. Meu Deus, eu errei todo o corpo. Eu tô muito ruim de Riven. Não vou jogar com esse burdack, não. Esqueci, quero ser mais mono disso. De quanto é difícil jogar com esse burdack. Moleque, é pra quem é jovem, né? Passou minha idade já. A gargolítica é bom. A gargolítica é bom. Não, 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 eu vi Eu vi em outro vídeo, não foi no seu não Foi de alguém Não, mas falaram mesmo que a Eu vi um vídeo que falaram dos nerfs E dos ajustes Vamos lá, vamos lá A meta é ser MVP todas as partidas, hein Então, primeira meta batida Tem que dar like pra bater Não, não, você amiga linda, maravilhosa A chance é grande, viu Não queria falar nada não Você fez um razão ali, hein Faz um razão quase, hein Respeita Respeita, mãe Fala isso, mas não que tá na crise Tá em crise Tê-tê tá em crise Adiós Vamos pro próximo